MÚSICA Prometido-lhe está do fado eterno, cuja alta lei não pode ser quebrada, que tenha longos tempos o governo do mar, que vê do sol à rua centrada, nas águas tem passado o duro inverno, a gente bem perdida e trabalhada, já parece bem feito, que lhe seja mostrada a nova terra que deseja.